Livros, folhetos, jardim, uma história tim-tim por tim-tim Pensa em canto, dragão, mocinha, bandido, vilão Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Mago, bruxa e princesa, é o foco da camponesa Rei, rainha e herói, tudo a magia constrói Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Oi! Oi gente, eu sou a Lia E eu sou a Li e nós somos Jardineiras de Livros A gente mora aqui nesse quintal encantado E aqui nascem todas as histórias do mundo Mas todas as histórias mesmo Então todo dia a gente colhe uma história e conta pra vocês E hoje a gente vai colher uma história fresquinha pra contar pra vocês Hoje eu acho melhor a gente deixar pra amanhã Por quê? Eu estou com muito sono, gente Quando eu estou com sono eu não consigo falar muito não Ah não, não, mas só uma historinha rapidinha Não, Lia, mas eu queria minha cama bem quentinha Colocar o meu pijama Ai, dá uma boa dormida Acho que hoje eu vou fazer isso Não, não quero dormir agora, agora Ai, Lia, mas eu... Lia, 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 Lia Ai, não contou uma história Ai não, Lia, hoje eu vou colocar meu pijama Desculpa, gente Hoje eu vou ter que colocar meu pijama, tá? Oi Ai Ai Acho que eu posso dar uma dormidinha aqui mesmo, Lia Ai, Lia, por favor, por favor, por favor Ah, já sei Então e se a gente mostrar pra eles a nossa coreografia? Vai, por favor Mas eu acho que todo mundo já sabe Sabe nada Sabe sim, Lia, todo mundo já aprendeu Você aí de casa, você já sabe a nossa coreografia? Não, não sei Não Disseram que não Só uma coreografia então, só uma vez Tá, então não lê Ai, gente, faz com a gente, só uma vez Livros, folhetos, jardim Uma história, tim-tim por tim-tim Príncipe, encanto, dragão Mocinha, bandido, vilão Onde está, onde está, onde está, onde está Mago, bruxa e princesa É o pão da golponesa Rei, raio e herói Uau Tudo a magia constrói Onde está, onde está, onde está, onde está Yes, muito bom Acho que todo mundo já conseguiu aprender Não, só mais uma vez Gente, vocês ainda não aprenderam? Eu acho que eles já aprenderam, Lia Tá Sabe o que é? Fala É que eu estou com medo de dormir Mas, medo de dormir? É que tem um monstro que mora debaixo da minha gama É, eu estou com medo de dormir Lia, mas um monstro? É, um monstro Mas eu acho que não existe monstro Claro que existe monstro Toda vez que eu vou dormir, eu ouço um barulho assim É sério? Seríssimo Mas, esse barulho vem de onde? Da boca do monstro, Lia E eu que achava que quando eu ouvia esse barulho de noite no meu quarto Era a minha barriga roncando O que foi? Eu fiquei pensando numa coisa aqui agora, Lia Eu acho que a gente podia tentar pegar um livro Pra gente ter alguma estratégia pra espantar esse monstro no seu quarto Sim, mas Debaixo de toda a cama mora um monstro Debaixo da sua cama Você nunca ouviu esse barulho? Ah, eu acho que o monstro que mora na minha cama deve gostar muito de dormir também Tá, então eu acho que agora a gente tem que pegar um livro E se no livro eu falar que realmente mora um monstro em todas as camas Vai, Lia Ai, vai, Lia Gente, vocês não vão acreditar no livro que a gente pegou Não podia ser um livro mais certeiro Eita Que esse quintal nunca decepciona a gente Nunca Olha só Ah, um monstro embaixo da minha cama Não disse Você já olhou se tem um monstro embaixo da sua? Daqui a pouco vai lá dar uma olhadinha Ai Olha Lia O monstro do menino aqui do livro, ele faz o barulho igual o seu Não disse Faz de novo É esse barulho mesmo que eu ouço Mas Lia O que você faz pra você conseguir dormir e não ficar com medo? Ó Eu faço igualzinho o menino aqui do livro faz Ah Você tem coragem de dar uma espiadinha Pra ver como é o monstro Ai Eu acho que não, Lia Mas olha Aqui no livro Tá falando como é o monstro Ah, então lê, lê Ó É uma criatura Terrível Ele é pequeno Tem os olhos vermelhos e brilhantes E uma aparência assim Um pouco desprezível Ai, que medo E você Você que tá aí em casa Você também tem medo do monstro que mora no seu quarto? É Como ele é? Você já conseguiu dar uma espiadinha? Ai Será que ele é feio assim igual esse? Eu Eu vou mostrar Olha só Ai Cuidado Olha aqui Ai Lia Assim O monstro lá do seu quarto O que ele faz? Nossa, ele faz uma bagunça E além De ele pegar as minhas meias Por isso que toda vez que eu vou pôr uma meia Cadê a outra? Nunca tá no lugar Isso sempre acontece comigo Isso acontece com você Assim que você bota a sua meia na gaveta Depois quando você vai só tem um lado É isso É ele que pega e come todas as meias É um monstro Olha aqui O monstro aqui do livro Do nosso amigo Ele comeu um par de sapatos favorito E depois soltou um arroto Ele também subiu na estante de livros E comeu todos os livros de contos de fadas Isso é um perigo Imagina se ele chega solto aqui no nosso quintal, Lia Ele ia destruir tudo Comer todos os livros Não Você não vai comer meu brinquedo preferido Não vai comer o nosso livro preferido do quintal Você não vai fazer bagunça nas minhas coisas Você nunca mais vai pegar uma meia de dentro da minha gaveta Você não vai mais morar debaixo da minha cama Você não vai mais subir na minha estante de brinquedo Ai, Lia Acho que a gente tá falando assim Parecendo esse monstro É, eu também achei Ai, não quero ser igual a ele não Mas vamos pra apresentar aqui logo Vamos Ei, seu monstro Vai embora Agora Tchau Tchau Você tá vendo, Lia? Tô vendo esse monstro Ele é meio vermelho Ele tem umas coisas meio penduradas Nossa, que estranho Agora O cara tá parado Nossa, Lia Ele não tá se mexendo Ele não tá fazendo barulho Ele não tá bagunçando nada Tá com uma cara de medo Uma impressão minha Vamos lá, vamos lá com ele Ai, vamos Calma, vamos nos preparar Tá Vamos lá Monstro Vem aqui É, vamos conversar, vai Por que você tá com essa cara de apavorado? Ai, você tá com muito medo Vem aqui falar com a gente Ai, ele tá vindo Ai, ele tá vindo Isso, pode vir É, vem, vem Mas não precisa chegar muito perto É É Mas pode vir É Ai Você, de Cadu Rosa É o monstro que mora em cima da minha cama? Não Não, é você que é o monstro que mora embaixo da cama da Lia É, você mora embaixo da minha cama Você é o monstro Ora, eu também não sou um monstro E minha cama é ali naquele escurinho E minha cama é ali naquele escurinho Sempre na hora que eu vou dormir Você começa a fazer barulho Tá Como estranha essa história E nem a gente é monstro não também Né Olha pra gente Pera, 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 pera Acho que eu tô começando a entender, seu monstro Lia Bem Nós, assim É como se a gente fosse Monstros às avessas É Você é monstro pra gente Mas a gente também é um monstro pra você Sim, vocês são monstros para mim Nossa, a gente pode ser monstro também Tá Eu pensei numa coisa Seu monstro A gente precisa fazer um trato Entendeu? Você pode ficar debaixo da cama da Lia Mas aí você promete Que você não vai mais, assim Estragar nossas coisas Comer nossa meia É, é, é verdade Mas é que eu tenho fome Ai, eu como tudo Mas aí A gente pode providenciar uma comidinha pra você É Não precisa ser sapato e meia É Um pãozinho Um pãozinho Ah, o que é pão? Você não sabe o que é pão? Você nunca viu um pão? Você nunca comeu um pão? É Eu vou te mostrar Pera aí Gente, ele nunca viu um pão É Pão é uma delícia É isso aqui, ó Viu, monstro? Isso aqui é um pão E aí você pode comer Mata sua fome E é muito gostoso Hum, tenho uma ideia O quê? E se a gente ensinar o monstro A fazer pão Vamos fazer pão Então, seu monstro Antes da gente começar a se mesmo A fazer o pão A gente queria contar pra você De onde que veio o pão Quem inventou o pão É E pra isso A gente tem o livrão O livrão conta tudo pra gente É O livrão é assim O livro que tem Tudo que a gente não sabe E a gente tem curiosidade de saber Aqui Segura aí É estimado que o pão tenha surgido Há 12 mil anos Na Mesopotâmia Juntamente com o cultivo do trigo Os pães eram feitos de farinha Misturado com o fruto do carvalho O primeiro pão assado em forno de barro Foi há 7 mil anos antes de Cristo Nossa, quanto tempo! Uau! Onde mais tarde descobriram também O fermento pro pão crescer e ficar bem fofinho Entendeu, seu monstro? Entendi! Quero comer pão Muito bem Então agora A gente pode preparar o nosso pão E aí a gente deixa assim pra você ali Bem pertinho da cama da Lia Combinado É assim Primeiro você pega uma tigela Na sua casa Tá? Depois você vai precisar de farinha Sim De trigo Sim Aí você vai botar farinha Vai Coloca a farinha Ai Você pode colocar com um pouquinho mais de cuidado É É, tá bom Aí depois De botar a farinha Você pode botar assim Um pouquinho de água Aí depois Você tem que assim Enfiar a sua mão E apertar bastante Que é a parte mais legal Sim Nossa Olha Olha como tá ficando o nosso pão Aí tem que fazer uma coisa assim Que é de amassar bastante Aí você pode dar uma arremessada Ai Ai não Eu acho que é A gente não sabe fazer pão direito Acho que não deu muito certo Gente Mas Ai Você Pergunta pra sua mãe É Ou Pede pra sua avó É Ou então Vai na padaria mesmo Tá bom? Tá Tchau gente Viu só seu monstro Como que faz pão? Eu vi Agora que você não precisa mais comer as nossas coisas Você pode comer pão É E assim Agora que a gente já comeu Será que a gente pode dormir? Até eu tô com sono Então vamos dormir? Aham E eu? Estou acordando? Então tá bom Seu monstro Lia A gente nem perguntou o nome dele Então verdade É Como que é seu nome? Binho 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 Então tá bom Binho Agora a gente vai dormir Tá bom? Boa noite Boa noite Binho Bom dia meninas Lia Lia Binho Meu amigão Binho? Que binho? Lia O monstro Monstro? É Que monstro? O monstro Que mora debaixo da minha cama Nossa Lia Você tá muito doida Acho que você tava sonhando Mas mesmo que tivesse algum monstro Eu não ia sair abraçando ele por aí não Mas ele é bonzinho Eu acho que a Lia tava sonhando É Bom Mas será que agora a gente pode entrar e dormir no nosso quarto? Agora sim Vamos Ai Eu já fiquei até com mais sono Ai Vamos pro nosso quarto? Vamos Ai Gente Até semana que vem, tá bom? Tchau Boa noite Boa noite Tchau Boa noite E se você gostou dessa história É só Apertar o play Hahaha 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 Tchau Tchau Obrigado.